Música Será que você conseguiria sobreviver se o seu carro caísse na água? Responda a 4 perguntas e teste os seus instintos de sobrevivência e aprenda como sair vivo em uma situação como essa. Fala galera que assinam o Top Melhores, eu sou Giovanni Duarte e no teste de hoje você vai descobrir se saberia como sobreviver em um carro afundando. E galera, todo mundo deveria conhecer esses procedimentos que podem salvar muitas vidas. Então compartilhe esse vídeo com seus amigos e seus familiares. Número 1. O que fazer primeiro? Considerando que o seu carro caiu em um rio ou um lago e as janelas estão fechadas e o carro começa a afundar, o que você deve fazer primeiro? A. Ligar para a emergência B. Abrir as janelas ou C. Soltar o cinto de segurança A resposta é... O professor Gordon, especialista em imersão em água, diz que o cinto de segurança é o primeiro item que você deve dar atenção em um acidente como esse. Número 2. Como abrir a janela Após soltar o cinto de segurança, o mais importante é abrir as janelas, pois é a sua melhor opção de fuga. Especialistas afirmam que é quase impossível abrir as portas do veículo até que todo ele esteja cheio de água. Então, como você abriria sua janela? A. Usando os botões eletrônicos B. Dando socos na janela lateral C. Chutando o para-brisas A resposta certa é... Os socorristas demonstram em suas simulações que os vidros eletrônicos funcionam até 10 minutos dentro da água. Não tente quebrar o para-brisas, ele é feito de vidro laminado e não vai permitir que você passe por ele. Se a parte elétrica for comprometida, sua segunda opção é quebrar o vidro lateral, usando um objeto pesado. Número 3. Se você não conseguir quebrar a janela, qual seria a sua última opção? Letra A. Ligar para a emergência e esperar Letra B. Tentar sair pelo porta-malas Ou letra C. Esperar o carro encher de água A resposta é... Se você esperar o carro todo encher de água e puxar seu último fôlego, então você será capaz de abrir a porta sem nenhuma dificuldade, pois a pressão interna e externa vão ser iguais. Número 4. A água está escura. Para onde você deve nadar? Se o acidente ocorrer à noite ou se a água estiver muito suja, você estará desorientado. Como encontrar a superfície? Letra A. Escutar os sons do ambiente Letra B. Localizar o chão e ir no sentido oposto Ou letra C. Nadar na direção das bolhas A resposta certa é... Sua melhor opção é nadar na direção das bolhas, que sempre flutuam para a superfície. Dentro da água, os sons são confusos e até você localizar o fundo pode ser muito tarde. Essas informações podem salvar vidas, então compartilhe esse vídeo nas redes sociais e não esquece de curtir para ajudar a promover o vídeo. Um abraço e até o próximo teste! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!